Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje primeira partida e já também o primeiro rolê do 190 na 160 Roda a vinheta Rapaziada, então tá aqui a motoca Vocês viram aí, a gente dando passo a passo de como usar um comando Top, que é no caso esse comando Então, esse daqui é um 190 piratão na 160 Se você quer comprar um kit desse, como que faz, Nego Bala? Tem no site Mercado Livre e outra O mais top é entrar em contato com o nosso vendedor, que é do WhatsApp É isso aí rapaziada Então rapaziada, tá passando aqui agora o nosso WhatsApp do vendedor e também o site Então só se vocês entrarem aqui, escolham onde vocês querem ir E também na descrição tem as contas, duas contas no Mercado Livre Então tem esse kit aqui piratão pra você estar comprando Comando, tem tudo Mas pra usar esse comando sem corte, tem que fazer o trampo que vocês viram no último vídeo Se fizer o trampo Quem for mandar mensagem pelo WhatsApp falando Eu quero um comando igual dessa 160 Certo Mas você tem que fazer os trampos A gente faz, mas só via WhatsApp É isso aí rapaziada, esse aqui é um comando especial O comando que vai no Mercado Livre vai um pouco menor Esse daqui é um especial, mas tem que fazer todos os trampos Que a gente soltou no vídeo da montagem desse motor aqui Tá rapaziada Então, pra quem tá chegando aqui e não conhece Não sabe o que tá acontecendo É um 190 piratão sem curso Aqui é só o pistão 64,5 Tá rapaziada Aqui é o pistão 190 piratão Ele vai pra, esse motor aqui vai pra 205 cilindrada TBI de CB300 A moto já tá andando com TBI Flex É álcool né ninguém, essa moto aqui né Essa moto é gasolina É gasolina, não é álcool Não, é álcool, é álcool É álcool É, nós ficou com medo de colocar o álcool Por quê? Porque essa moto não tem nenhuma parte de injeção programada É isso aí rapaziada Um Aatlon que seria né É, mas fiquei sabendo que o dono Já tá caminhando Já tá encomendando um Aatlon pra ela hein O jeito que nós gostamos então Então, primeiro passo agora Liga pra nós ver o barulho do motor Como ficou esse trem aí Como que tá esse trem Vamos ver aí rapaziada Esse motor tá filé mesmo Vamos ver como que ficou o trampo do nego Tchala A bomba tá assustando Ah então, menos mal Deixa eu falar um negócio aqui Vem cá Rapaz Essa moto é pistão taxado Certo Comando bruto Cabeçote nervoso Uhum E pega na partida Cê viu Cê é louco Vai, vai Ó, dá uma olhada Partidinha leve hein Ó, partidinha leve mano Vai E a lenta Sem Acerto hein Não tem acerto Rapaziada, a moto Só tá com TBI de CB300 mano Não, não tem acerto É isso aí mesmo Tá gravando aí Henrique? Tá gravando, tá brisqueando Eu vencei o Ian meio de lado É, tem que ver o microfone aqui né Que hora ele pode dar um BO aqui Aí fica sem arde né Tem arde Tem arde Tem arde Rapaz que o motor... É lógico que dá Dá uma volta pra galera né Galera merece né Calado, calado Nossa rapaziada Olha aqui Geralmente esses mot... Na verdade o motor 860 Ele já faz um barulho tipo de... Comando preparado né Aqui é um comando bruto Preparado e olha Juntar aquela barulheira assim Barulhinha 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 né mano E a moteta top hein Cê é louco Chama aqui ó Chama Ó Chama, ó Tá de marcha Só que ele deslourore Trourore Trourore Tota o motinho Cê é da puta mano Bicho é uma... Palhaço né mano Rapaziada ó Meu pai amado Olha lá rapaziada ó Meu Deus do céu Vai virar pra trás hein Juninho É rapaziada A moteta trepa no cabo mano Meu Deus do céu Vai pro prelar Eita meu Deus do céu Já tá o pneu Tem pneu? Tem? E aí a gente te achou da moto Mais da hora sabe o que é de montar motorzão? Hã? Que aí cê fica brincando com a roda da frente assim ó Mano e essa moto aqui empina né mano Empina demais Pô bom e trepa hein neguinho Nervosa Pô louco mano Fácil assim mesmo mano Rapaziada Trampo ficou top Então Moto com mais um projeto concluído Isso aqui é um projeto de rua Um projeto de dia a dia né Motinho aí tranquilo E agora A gente tem que A gente tem que Com a moto central Aplão Afondei a moto fazer correr Aplão A moto tá forte Agora tem que correr Que relação com essa moto andando aqui Original Só pra galera saber Vamos mostrar pra galera aqui Que relação Acho que ele baixou só na coroa Acho que a coroa 35 Mas o pinhão é original Pinhão 15 35 Deixa eu ver 35 15 Não é 30 É 35 mesmo 35 35 15 Então a moto é essa daqui Ela já vai Como que já não vai dar pra ver o painel Porque ela vai marcar errado no painel né Isso O que você acha que vem de top speed Se a gente colocar o GPSinho Que marca e simula o painel nela Que é uma relação que tá original Uma 160 original Com corte original com tudo Uma 160 original Ela limita 142 ali 141 142 Dependendo do pneu Umas limita mais Outras limita menos Ah 141 cara É a sua Original Minha original Limitou 141 A transmissão dela é 44 Certo O 44 15 é original 35 tá aqui 36 37 8 9 40 41 42 43 44 Certo 9 dente Mano é a mesma coisa você pegar e colocar um pinhão 18 15 16 17 É praticamente É que na verdade o pinhão ele é 2,8 Mais ou menos 2,7 né Mano É Se afinar tudo Se ela cortar né Se ela cortar Se ela cortar na relação que tá aqui 185 por hora ela vem Mais ou menos Mais ou menos De painel Na relação Aqui original né No corte original No corte original Então o corte original aqui ela corta com 9,5 9 mil né 9 mil né Então rapaziada vocês estão vendo aqui a moto Ela tem apenas o kit 190 piratão TBI O resto Eletrônica Injeção É tudo original Então Diz o nego bala que ela consegue chegar aí 185 por hora Porque a galera vai perguntar Quanto que é o top speed dessa moto que dá Quanto que dá Será que você vai conseguir colocar Tem que ser uma baixada né O negócio Top speed de baixada Será que o dono deixa né Colocar o celular ali E fazer um top speed dela É com ele Na liga pra ele No próximo vídeo Certeza Aí top hein mano Pode ser hoje O dia tá claro ainda Meu Deus já tá pra escurecer Vambora Então rapaziada é isso aí Mais um projetinho concluído É Essa moto aqui ela é 190 O pistão Tô falando Mas ela tem 205 cilindrada Ah se for ver Não é muito cilindrada É pouca cilindrada 205 né É pouco né Porque aqui usa o curso original É o curso aqui dela já é 63 Então Com o pistão 64,5 Vem 205 cc 255 cc É bom esse kitzinho Certo rapaziada então Aí aqui é tudo balanceado Tudo balanceado Ah é mesmo Então rapaziada Aqui a gente fez Porque essa moto aqui zoou biela É verdade A gente abriu pra trocar biela E a gente fez o balanceamento E é isso que a gente ia comentar agora Na moto vibra nada Nada Filé mano É uma moto com pistão pesado Que ele não usar É um pouco mais pesado Que ele é um pistão Tem mais material Que ele é mais taxado Tem mais o domo ali A cabeça né No caso é mais taxado E o pneu O pneu O pistão Ele é mais grosso mano O pistão é mais reforçado Tem o teflon do lado Mano é top o pistão Seu pistão é taxado? Meu pistão é taxado O meu também é taxado Então rapaziada é só entrar na descrição Compre os seus pistão aí Esse nego paiaço mano Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando Mas é isso aí rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau galera Tchau Tchau Tchau